Então, primeira coisa para trabalhar no GoDocs tem que ter uma conta no Google, tá? Uma conta no Gmail. Quando você entrar no Gmail, basta você vir aqui em Docs, ó, e você vai abrir a sua conta do Docs, tá? Aqui no GoDocs, daí basicamente você tem as opções do Office, né? Então, ou criar um documento do Word, ou uma apresentação que é similar ao PowerPoint, ou uma planilha que é similar ao Excel e mais algumas outras opções aqui bem interessantes, principalmente esse formulário. Bom, hoje nós vamos falar sobre a apresentação. Aí quando você clica em apresentação, o que vai abrir? Vai abrir uma coisa muito parecida com o Office, né? Então, aqui nós vamos mostrar aqui o título, por exemplo. E daí aqui você vem aqui, clica com o botão da direita, insere novo slide, vamos inserir em branco, tá? Então, você pode ver que as opções são muito parecidas até aqui em cima. Nós vamos falar só da inserção de vídeo e de imagem, tá? A de vídeo é a mais complicada de todas. E a inserção de imagem. Depois você pega alguns passos disso aqui, fica bem tranquilo. Inseri o vídeo, daí ele entra dentro do site do YouTube, tá vendo? Isso aqui é YouTube. Não adianta você botar em outro armazenador de vídeos, aí outro site que armazene vídeos, que não vai funcionar. E daí aqui você tem que digitar o título do vídeo. Todos os meus vídeos eu boto portal cta.com.br no final. Então fica fácil de eu localizar. Então aqui estão os meus vídeos, tá? Esses vídeos não estão disponíveis só pra mim, é público. Você pode aí usar nas tuas apresentações. Aí você seleciona o vídeo e coloca aqui selecionar vídeo. Ele vai automaticamente pra tua apresentação. Então aqui você configura do jeito que se quiser, se quiser colocar título aqui e tal. Pra inserir figuras, né? Então aí você clica aqui no novo slide, daí você pode inserir imagem. Aí você pode pegar ela do teu computador, que é escolher um arquivo, basicamente, e abrir. Dá um ok. Já vai a imagem do teu computador. Ou você pode pegar ela da internet. Quer ver como é que funciona? Vamos abrir aqui e vamos pro Google Imagens. Aí aqui no Google Imagens, você digita aí o joelho, por exemplo. Vão aparecer várias imagens, certo? Aí vamos selecionar essa imagem aqui. Primeira coisa, sempre que você for inserir uma imagem, você tem que citar de onde você está tirando, tá? Então fonte, você colocaria esse site aqui que é de onde você está tirando. Então você vai copiar esse URL da imagem. E aqui você vai inserir. Daí vem aqui inserir, imagem. Aí ao invés de escolher aquilo aqui, você coloca o URL. Dá um ctrl-v aqui. Ok. E ele já copia a imagem, tá? Não esqueça de que quando a imagem não é sua, você é obrigado a citar essa fonte aqui. Você copia e coloca aqui. Aí aqui não tem. Aí coloca aqui inserir texto, né? Aí você coloca aqui... É... Vamos colocar aqui. Fonte. Tá aqui a fonte, tá? Depois eu teria que deixar mais bonitinho aqui. Daí quando você coloca a fonte, a pessoa fica feliz com você que você está citando o site dela. Então, salva aqui e está pronta a apresentação, tá? Aí basta você colocar em visualizar, iniciar a apresentação. Ele já começa a apresentação. Se você der um f11, a tela fica cheinha, né? Daí fica só a tua apresentação. Aí você vai mexendo aqui normalmente no PowerPoint. Aqui, você, para usar esse vídeo, obviamente, tem que estar conectado à internet. Ele vai conectar no YouTube. Deixa eu tirar o som aqui. E daí vai funcionar normalmente, tá? Uma conexão 3G da Vivo ou da Claro já é suficiente para rodar um vídeo do YouTube. Pause aqui. E aqui na próxima apresentação tem as imagens. Bem fácil de usar. Bom, uma outra coisa interessante dessas apresentações online é o compartilhamento. Então, você vem aqui em compartilhar, tá? E você vai ver que essa apresentação está particular. Ou seja, só eu posso ver ela. E aqui você pode inserir pessoas que podem colaborar. Ou seja, que elas podem ver a tua apresentação e editar. Vou colocar um nome qualquer aqui. Por exemplo, o nome da minha irmã. Aí eu posso selecionar aqui se ela pode só ver. Então, ela pode ver. Ou se ela pode também mexer. Se ela pode fazer edição. Então, se eu colocar visualizar aqui e compartilhar, tá? Significa agora que ela vai receber um e-mail dizendo que se ela clicar lá, ela pode ver. Porém, ela só pode visualizar. Se eu clicar aqui e dizer que ela pode editar, ela pode editar. E se colocar que ela é proprietária, ela pode fazer qualquer coisa. Inclusive, apagar a apresentação. Uma outra opção é você, em vez de particular, deixar com uma apresentação pública. Então, o que significa isso? Eu vou alterar aqui. E tem duas alterações públicas aqui. Eu gosto de usar essa aqui, ó. Qualquer pessoa com link. Clico aqui. Aqui é se você permitir que as pessoas possam editar. Eu normalmente não coloco. Só coloco que as pessoas podem ver com este link. Salvo. E daí é que criou um link aqui, tá vendo? E com esse link, qualquer pessoa vai poder acessar a sua apresentação. Então, basta copiar esse link. E daí, esse link você pode colocar em qualquer lugar que a pessoa vai acessar. Fica mais ou menos assim, ó. Vamos abrir um outro navegador aqui. Um navegador que não está conectado com a minha senha. E daí eu vou colar a ir aqui, ó. Com aquele link, tá? E ele abre a apresentação. Tá? Isso aqui é bem interessante para quem tem blog ou quer fazer demonstrações. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, deixa eu entrar no meu blog aqui. As aulas, né? Deixa eu entrar aqui, ó. Então, aqui tem as... Aulas de ortopedia, por exemplo. Tá vendo? Então, aqui tem as aulas de ortopedia 2010. Então, quando a pessoa entra aqui em aulas de ortopedia, ó. Tá aqui, por exemplo, aula de marcha. Então, aula de marcha, conceitos básicos. Se a pessoa clicar aqui, vai abrir a aula. Tá vendo? Então, abre a aula aqui, normalmente, com qualquer coisa. Porque eu botei um link público. Então, qualquer pessoa pode abrir. Tá? Então, normalmente, começa trabalhando privado e tal. Depois, se você preferir, você deixa público ou deixa privado. Conforme o teu interesse. Só quero mostrar mais uma vantagem de deixar as aulas públicas, né? Abertas. Então, aqui eu tô no meu perfil. Vamos entrar aqui no meu blog de ortopedia. Nesse blog aqui. Vamos entrar aqui no post de aulas. Aulas 2010. Então, o que eu fiz nesse post? Eu coloquei as aulas aqui. Então, peguei aquele link, né? Que vocês viram e colei nesses locais aqui, né? Quem quiser aprender, se eu vou mexer em blog aí, tem um help aí que ensina a fazer essas coisas. Então, por exemplo, a aula de marcha. Se eu clicar aqui, ela vai abrir automaticamente a aula. Não só pra mim, mas pra qualquer pessoa que queira usar. Se a pessoa quiser dar download, é só vir aqui em ações. Fazer download como PowerPoint ou como PDF. Ou criar uma cópia. Ou fazer o que quiser. Certo? Vale a pena usar essa ferramenta aqui. E aí E aí E aí